Salve, salve, família! Hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui como eu estou esticando a tela no MSI 5 sem root, tá mano? Passo a passo, porque esse passo a passo serve pra outros games também, tá? Se vocês querem esticar aí no Valorant, Fortnite, só fazer esse passo a passo que eu vou estar fazendo aqui agora, tá? Mas o foco mesmo é no MSI 5, tá? Que hoje eu ia trazer solução pra... A galera que quer jogar no MSI 5, mas não está conseguindo esticar a tela, pelo último método que eu passei não deu certo. Pra mim deu, mas eu não sei porque por Ventura não está dando mais certo. Então passo a passo, tá mano? Aqui o MSI 5. E o APK que a gente vai estar usando é o Custom Resumo, mano. Vou estar deixando o download dele lá no meu Discord, tá? Entra lá no Discord, lá tem muita coisa boa pra vocês, tá? Assim que vocês entrarem, aqui estão as regras. Então eu vou dar uma leidazinha lá pra depois não ocorrer algum BO. Vocês vão estar sendo até a categoria Free Fire e vai estar baixando ele aqui, ó. Bem aqui assim, APKs, tá? Vou estar deixando ele bem identificado aqui, ó. Como programa pra usar no MSI 5, Custom Resolution, tá? Aqui vai estar o download. Vai ter que passar pelo encurtador aí, mano. Ver se eu ganho uma graninha, né? Tem que fazer a minha parte. Passa quem quiser, tá ligado? E aqui é ele e eu vou estar mostrando agora pra vocês como usá-lo. Basicamente o que vocês vão estar fazendo, mano? Minha resolução do monitor é essa, tá? 1920x1080, você vai ter que estar mudando ela. Vão estar criando a resolução nova. Vou estar abrindo aqui. Depois que extrai, tá, mano? A senha pra extrair ele é CLzinho, tá? Dá um botão direito, extrair pelo em raiz CLzinho. Dá dois cliques aqui e abre aqui o CRU, tá? Dá dois cliques no CRU. Vai pedir permissão de admin. Vocês dão sim, beleza? E basicamente o de vocês vai vir assim, ó. Se não me engano, ó. Vai vir mais ou menos assim, né? Sem nada aqui. Aí vocês vão vir bem aqui assim, ó. Em ADD, tá? ADD. Clique em ADD. Aqui vocês vão estar colocando a resolução que vocês querem esticar, né? Eu vou estar... Eu uso sempre essa, independente do emulador, eu uso sempre essa. 1400x1100. E eu vou colocar essa, 1400x1100. Se vocês quiserem colocar, vocês colocam, tá? Vocês vão ver o resultado já já no vídeo. E aqui vocês vão mudar a frequência, tá? Vocês colocam a frequência do monitor de vocês. 1240 Hz. Então vocês colocam o que vocês têm aí, tá? E vocês dão um OK pra ela estar criando aqui, tá, mano? Vai criar aqui, ó. Vocês podem ver que criou aqui em cima. Depois dá um OK. Eu aconselho vocês reiniciar o PC, tá? Reiniciar o PC pela aparecer no sistema. Beleza? Eu não vou reiniciar porque o meu já, como eu já fiz anteriormente, não vai precisar, tá? E outra coisa, mano. Antes de reiniciar o PC de vocês e é na hora que vocês estejam fazendo isso. Preste muita atenção se aqui em cima vai estar selecionado o monitor de vocês pra quem tem dois monitor, tá? Aqui pode ver que eu tenho dois, tá? Aqui é o principal e aqui é o secundário. Beleza? E pode ver que até pediu aqui, ó. Restart requerid. Que é tipo pra reiniciar o PC. Que eu criei agora nesse outro monitor, que é o monitor secundário. Aqui é o principal, já tá ativado. Tá vendo? Active. Que já tá ativado. Então preste muita bem atenção nisso. Pode ser que seja meio embosado o que eu falei aqui agora, mas... Deu pra entender. Quem entende, deu pra entender. Beleza? Depois de ter reiniciado o PC, ter feito esse passo a passo, reiniciar o PC, botão direito, configuração de exibição, beleza? Aqui vocês vão ver, como eu disse, né? Tenho dois no monitor. Não precisa clicar em nada aqui, só botar no primário. E aqui vocês vão colocar, mano. Aqui vai aparecer a resolução que vocês criam, tá? Que é 1400 por 1100, a que eu criei. Vai dar uma telinha preta, tá? Depois eu venho aqui em manter alterações, beleza? Vou tá fechando aqui o game. Vou tá fechando o game, perdão. Fechando aqui... Não vou nem fechar não, vou só minimizar. E vou tá abrindo a MSI. Pode ver que já assisti com minha tela, né? Pode ver que o Sotoro aí deu uma engordada. Não sei como é o nome desse cara não. Só acha ele foda. Nunca assisti o anime, mas eu uso. Que eu gosto desse wallpapie desse cara. Vou namorar com ele. Enfim. E aqui vocês vão ter que fazer outro passo a passo, que é vir aqui em configurações. Ah, e se de vocês querem com borda preta ou algo do tipo, vocês vão ver em configurações aqui. Configurações de tela aqui, ó. Beleza? Vem até aqui no monitor 1 de vocês. Vem aqui a exibir propriedade de adaptada de vídeo, monitor, alguma coisa assim. E vem aqui listar todos os modos. E aqui vocês vão tá colocando a 1400x1100 na maior frequência que tem. Que no caso a minha é 240. Aí vocês procuram o de vocês aí a maior frequência, tá? Pra botar a frequência certa de vocês. Daí vai ficar direitinho, não vai ficar aparecendo borda preta. Na gravação não tá aparecendo borda preta, porque o meu... Como é que eu posso dizer? Se ficar a borda preta, pra quem faz live, eu vou trazer outro vídeo aí de OBS. Que de como botar a tela esticada no OBS, tá? Que tem muita gente que joga aí Valorant, essas coisas. E a tela esticada não pega no OBS porque fica com borda preta. Eu sei tirar, tá? Se alguém quiser eu trago o vídeo. Enfim, vocês vão ver em configurações. Visualização. Aqui vocês vão colocar personalizado aqui, ó. Personalizado. Adicionar resolução. Vocês vão colocar a resolução que vocês colocou. Vocês colocam aqui e cliquem aqui em salvar, tá? Beleza? Essa aqui eu já tenho criado. Vou clicar aqui. Vocês salvam a mudança. Reinicia o MSI. Vai estar aparecendo. E quando vocês reiniciar, vai ficar basicamente assim, mano. Rapidinho a tela esticada aqui pra vocês, tá? Desculpa aí se eu enrolei muito. Mas basicamente sem enrolação. É assim que estica a nossa telinha, tá? Pode ver que já tá esticada aqui. A gente vai entrar no game pra mostrar pra vocês, tá? Tchurururururu Tô na cota secundária aqui minha. Que eu loguei pra gente ver. Tá deixando a tela cheia aqui. Pode ver que é o MSI 5. Esse MSI 5 vai estar lá no meu Discord, tá? Juntamente com o programa, tá? Lembrando, sempre vai estar lá no Discord. Ambos. No Discord ele vai estar bem aqui assim, ó. O MSI 5. Daquele aqui, ó. É o que eu tô usando aqui no vídeo, tá? Em APCAS você encontra o bagulho aqui do MSI 5. Beleza? Entrou? Fechou? Tela esticada, tá? Beleza? Esse foi o vídeo. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, entra lá no Discord. Me segue lá no Instagram. Celes em XZ. E no TTK também. Valeu. Fui.